Tudo queimado, feio, um cenário tradicional da região da capital, hoje é de torcer o nariz. Triste, né? Porque estava muito bonito. Quem fez isso é sem noção. Muito feio, o parque é tão bonito, né? Você viu algum macaquinho hoje aí? Não, ainda não. Macaquinho só esse aqui. Esta área aqui do Parque do Areão é conhecida como Santuário do Bambuzal. Olhando do alto parece que não aconteceu nada, mas o incêndio pegou bem embaixo nas raízes e danificou essas toceiras. São 12 toceiras de bambus muito grossos, utilizados aí para até decoração e construção de móveis, mas aqui é um efeito exótico decorativo, onde, segundo os biólogos, todas as tardes aqui, brincavam, né? Ficavam aqui subindo nos bancos e andando por entre o Bambuzal, cerca de até 70 a 100 macaquinhos. Macaquinhos prego, que são os que a espécie mais comum que vive aqui no Areão. Agora esses macacos ficaram, digamos assim, com o condomínio restrito, porque aqui era o lugar, o parque de diversões deles. E aí os macaquinhos, ó, foram para a mata. Dificilmente a gente vai vê-los ali nas grades aqui, em frente ao Hugo, onde eles costumam brincar. Uma pena, uma pena. Corro aqui todo dia, faz a disco no beijo. Você não está vendo eles mais não? Não. Eles alegravam aqui, né? Nossa, demais. Criançada, todo mundo gostava. Aqui, os repassos estão tudo aqui andando, sabe? Você gosta? Fazendo farra com a gente. É? Aí eu gosto, bichinho, né? Alegre, né? No interior do parque, a devastação é maior. Aqui era uma espécie de anfiteatro natural, erguido com paredes de bambuzal, uma coisa rara e muito bonita. Não sobrou nada. E além disso, esse local era um abrigo natural dos macacos. Hoje estão meio perdidos nas grades, os poucos que aparecem. Vocês estão vendo aí dois macaquinhos? Segundo os biólogos, essa que está com o filhotinho nas costas se chama genoveva. E o filhotinho é o tiquico. E esse aqui é o tião, ó. O da frente, que está com esse coco na frente. Dele aqui, comendo. Na verdade, esses macacos prego, eles estão por aqui espalhados. O que vocês estão vendo agora parece, né? Que são apenas os tocos dos bambuzais que foram incinerados. Mas o que vai acontecer daqui pra frente é o seguinte. Isso aqui, com as chuvas, vai ser um acúmulo de água. O que é isso? Significa criatório natural de mosquitos, segundo o biólogo Juvenal Alves, que é um entomologista especialista em mosquitos. Mais um problema pra gente, né? Além de ter destruído aí o parque de diversões, vamos chamar assim, dos macaquinhos prego, aqui do Parque Areião, vai trazer mosquito de cabeça pra gente. Mais complicação ainda. E agora a prefeitura enviou pra cá três caminhões e uma pá carregadeira logo atrás aí, pra remover todo esse entulho formado pela queima desse bambuzal. Ficou um cenário de devastação muito feio aqui no Areião. Tomara que a prefeitura tenha algum projeto, né? Paisagístico, que substitua o que era uma presença natural, uma paisagem gostosa, fresquinha e amena. A pista de caminhada ficou toda obstruída, é bambuzal pra tudo quanto é lado, por isso que a prefeitura vai fazer o trabalho dela aqui. Agora fica a pergunta, quem teria colocado fogo no bambuzal? Mas as marcas são mais permanentes do que as suposições que vão sendo criadas. E os danos? Compartilhados por quem nada pode falar.